Bom, de Penápolis, a gente vai agora para Birigui, onde um outro artista está expondo a sua arte para o público. O objetivo do Sr. Washington, agora a gente vira a chavinha, não é mais o Sr. José, o Sr. Washington. O objetivo do Sr. Washington é reproduzir cenários do interior. Sabe aquelas casas antigas, fazendas de café, ou os próprios moedores dos grãos de café, mas os antigos, aqueles que eram de manivela, não é? Para quem tem uns 50, 60, 70 anos, é uma volta ao passado. Você que vai assistir a reportagem agora, vai falar assim, nossa, lá na fazenda do meu avô, lá na casa do meu pai, tinha esse equipamento. Agora, para quem tem menos do que essa idade, é um exercício de imaginação, porque nas obras é possível a gente imaginar como era a vida dos nossos avós numa época em que a tecnologia praticamente não existia. Quem me dera se toda a matéria fosse assim, nesse ambiente calmo, tranquilo, tomando um cafezinho, nesse espaço de cultura, que é a livraria, que é trazida ainda mais arte, com essa exposição aqui de temática da vida simples, bucólica, rural, aquela nostalgia da época gostosa de ser vivida, não é mesmo? E o mais interessante é que é de um artista local, que nós vamos conhecer agora. Ah, agora não. Depois do meu cafezinho. O aposentado Washington Peralta, de 65 anos, contempla as próprias obras da exposição Raízes no Interior. Ele pinta por hobby desde criancinha, escolhe a tranquilidade como tema principal e retrata os objetos de uso comum, como garrafas, chaleiras e até a arquitetura de uma vida sertaneja. Ah, eu gosto assim, tipo fazenda, né? Café, essas coisas aqui, tipo da roça. A vida simples, né? Simples, é uma coisa mais, entendeu? Me apaixono muito por isso, então, é isso que me atrai. O café sendo preparado, ou os artigos de cozinha, representam normalmente uma fase de descanso da vida. Muitas pessoas do interior viveram situações parecidas na infância, quando as preocupações eram poucas. Toda essa calmaria é passada pelos desenhos dos quadros. Desde criança, né? De 10, 12 anos, eu fui desenhando sozinho, bandeirinha. E aí, com o tempo, fui gostando da coisa. E nunca parei. Parei um tempo, voltei, mas sempre a pintura teve na minha vida. Sempre, sempre. A técnica usada é óleo sobre tela. O artista vai tentando mostrar o reflexo, o brilho das peças, utilizando tinta óleo, pincéis e espátulas. É um método complexo, o que torna impressionante que o Washington tenha aprendido por conta própria. Cada quadro, você vai vendo que é gostoso. Então, você vai melhorando no outro e procurando melhorar. Mas é um hobby. Eu acho que é uma coisa de Deus mesmo, porque não tem como explicar. As pinturas estão expostas em uma cafeteria de Birigui. É um espaço para que artistas locais tenham um lugar para apresentarem os trabalhos. Assim que ele me mostrou o trabalho dele, eu já sabia que era um trabalho que combinava muito com a estética da cafeteria. E as pessoas gostam muito do trabalho dele. É uma das exposições favoritas do público. E ela leva as pessoas para esse ambiente aconchegante, que elas estão acostumadas. Lembra a vida simples no interior, que é uma vida que grande parte do público que costuma frequentar a cafeteria teve também. Então, as pessoas se identificam muito com o trabalho dele. Nesse campo que eu estou fazendo assim, tipo raiz, sertanejo, sítio, muitas pessoas gostam demais. Fala, nossa, eu lembro de não sei onde morar na fazenda, não sei o quê. Então, você sempre escuta uma história que vem de pessoa que morou em sítio. Sabrina é fotógrafa. Está na cafeteria praticamente todos os dias. Desde que começaram as exposições, ela se atenta às telas enquanto toma o cafezinho. As exposições fazem com que a gente não tenha só um momento de lazer, é um momento de observação. Você toma o seu café. Para mim, a exposição tem tudo a ver com a cafeteria, porque a maior parte mostra essa vida no interior, do cotidiano, do dia a dia da cidade, que tem tudo a ver com a gente. As cores escolhidas, os traços, as composições de cena tentam trazer tranquilidade e até nostalgia para quem tem as raízes fincadas no interior. Tudo isso fortalecendo a arte local. O que seria arte para você? A arte é uma coisa que eu acho que vem da alma, né? Eu penso assim. É uma coisa que não estudei nada para isso e que vem lá do fundo. Então, você tem que melhorar. Eu gosto muito. Chique, né? Achei chique. Você ir para a cafeteria, assim, no final de tarde, tomar um cappuccino, né? Nessa época do ano, tomar um cappuccino é bom demais. Ficar admirando os quadros do Sr. Washington parece uma coisa meio novela do Manuel Carlos, né? Parece que a Cristiane Torlone e o Tori Ramos vão chegar a qualquer momento na cafeteria. Agora, ô, Sr. Washington, parabéns pela sua sensibilidade. E, aliás, é mais um autodidata que nós estamos mostrando aqui hoje, né? Vocês viram aí na reportagem que ele não é muito conversar, não. Ele fala baixo, assim, ele pensa, ele é bem tranquilo. Agora, agindo, olha aí o que ele faz. Aí do meu lado vocês estão vendo. O cara é bom demais. As obras dele são realmente maravilhosas. Agora, ô, Fabão, seguinte. Eu estava vendo aí essas obras de arte. A gente vai mostrar daqui a pouquinho aí nesse copião, mas sabe o que me fez lembrar? Essas coisas do passado, fotos de... Ou melhor, imagens de... Bule de café em cima do fogão a lenha. Ou da arquitetura mesmo do passado, que na minha opinião é muito mais bonita do que a atual. Me fez lembrar... Quando eu ia na casa do meu vô Itamar, meu vô Itamar era jardineiro aqui em Aracatuba. Ele tinha um monjolo. Quem está me vendo agora e tem uns 15, 20 anos de idade, uns 25, talvez não saiba do que eu estou falando. O que é monjolo? Monjolo. Acho que é monjolo que fala. Olha aqui. Dá uma olhadinha. Olha só. Alguém já viu isso aqui? Isso é monjolo, gente. As gerações atuais não devem saber para que funciona, para que serve. Aqui mesmo na TV eu fiz uma enquete rápida antes de entrar aqui no programa, antes do programa começar. Muita gente não sabia do que eu estava falando, mas o Donizete Santos sabia. O Donizete foi o único que falou para mim, daquelas pessoas que eu perguntei, né? Que servia também, né, Dodô? Para moer grãos, né? Coloca o grão aí embaixo, nessa parte onde está batendo essa parte da água. Isso. Aí nessa parte fica o grão, pode colocar o milho, enfim. E aí ele fica batendo ali no milho para fazer a farinha, né? Para fazer aquela farofinha. Então, esse é um pequeno, é um monjolo de jardim, de decoração, mas nas grandes fazendas, né? Nos locais que utilizam o monjolo como uma forma industrial, né? Hoje em dia não mais, mas no passado é dessa forma que os grãos eram moídos. Mas também dava para bater massa, né, Dodô? Bater massa mesmo? Massa de... Massa do quê? De bolo? Ah, concreto! Boa! Ah, tá! Para fazer as obras e tudo mais. Olha, mas também dá para se botar aqui, ó. Bate um pãozinho legal ali, só assar depois. Enfim, eu estava vendo a exposição do senhor Washington e estava lembrando dessa memória do passado que me foi recordada agora. Então, senhor Washington, agora se a gente pode voltar a ver as obras do senhor Washington. Olha, eu acredito que o senhor conseguiu atingir o seu objetivo, né? Porque agora com a nossa reportagem, muitas pessoas, assim como eu, estão tendo memórias desse tempo tão gostoso que a gente guarda com tanto carinho no nosso coração, não é? É um tempo que até deixa a gente emocionado, porque não volta, né? Ficou na memória. Mas aí o senhor consegue reproduzir com tanta sensibilidade, com tanto carinho, com tanto brilho, para que a gente possa fazer essa volta ao nosso passado. Grande abraço para o senhor. Acho que hoje nós tivemos aqui até então um programa bem interessante mostrando como a arte nos tira de um lugar e nos leva para outro, né? É por isso realmente aquela frase que a gente abriu o programa dizendo é verdade, né? A arte existe porque a vida não basta.